Nuno Severiano, Teixeira e Ângelo Correia são nossos convidados. Muito boa noite aos dois. Sr. Ângelo Correia, que lugar de memória pertence a Mário Soares nas últimas décadas da nossa história? Bom, é difícil falar de Mário Soares, porque, queramos ou não, ele marcou-nos, marcou-nos como cidadãos e como pessoas. E, por isso, eu acho que é uma grande saudade, uma grande saudade, em primeiro lugar, pela pessoa, uma grande admiração pelo político. Mário Soares conseguiu ser, simultaneamente, como dizia o professor Adriano Moreira, com muita coerência, sempre foi coerente, do antes e depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril ele lutou contra a ditadura em Portugal. Portugal, depois do 25 de Abril, lutou contra uma certa forma de totalitarismo que se queria estabelecer em Portugal. Nesse sentido ele foi um homem coerente, mas, sobretudo, em nome de causas. Mário Soares, hoje em dia, quando o olhamos, para mim, que conheci, já não faz sentido estar novamente a desbravar os caminhos do conhecimento dele. Mas, para muitos portugueses que nasceram nos últimos anos, que não participaram naquilo que foi a obra e a ação de Mário Soares, eu acho que nós temos uma obrigação, que é deixar um testemunho do mais importante que ele nos deixou, o ser um homem de causas. E ser um homem de causas, com um desinteresse pessoal, no sentido material das coisas, mas, ao mesmo tempo, um grande sentido nacional, um grande sentido patriótico, e deixar-nos uma causa fundamental, que é a causa da liberdade. O homem que nos deixa isso, o homem que nos dá isso, o homem que arriscou por isso, antes e depois do 25 de Abril, o homem que sofreu e que se alegrou por isso, é o homem que merece a nossa estima, é o homem que merece ficar num lugar da história com poucos. Alguém dizia, é talvez a grande figura da democracia portuguesa, da história do Estado português, da democracia portuguesa, nos últimos anos. É, é. Podemos recordar outros. Cada um de nós recordar a outros. Nessa altura não interessa pensar nos outros, que também podem ser alguma coisa importante. Hoje em dia falamos só de Mário Soares. Isso acho que foi fundamental. Eu acho que ele, mais do que tudo, pelas causas que animou a liberdade, em primeiro lugar, que é o mais importante, ele animou-a sempre, independente dos percursos políticos que atendo, era uma constante, era um invariante da sua ação. Mas, sobretudo, o que talvez nos interesse perceber e refletir é como é que um homem, ao longo de tantos anos da sua vida, mantém os princípios inalteráveis. adaptou-se a conjunturas, taticamente fez manobras que eram necessárias de fazer em nome do país e da conjuntura e das circunstâncias. Mas vê-lo mantendo sempre uma unidade de pensamento e doutrinária e de sentimento, que era a liberdade. E isso, um homem de causa dessa natureza, importa que a sua filha, os seus filhos, os meus netos, no fundo recordem este homem como uma trave-mestra, quase que um farol. Em alguns casos, quase um regulador, no sentido técnico do termo, porque a palavra dele, mesmo não estando no poder, isso tudo, quando não estava no poder, a palavra dele era uma certa forma de regulação e de princípios da vida nacional. Ele fez política até ao fim da vida, com capacidade de mobilização, e muitas vezes sendo ele o próprio motor de algumas causas. Era ele o próprio motor dessas causas. E vê-lo até praticamente aos últimos dias da sua vida. Eu não posso estar mais de acordo com o que disse o Engenheiro Ângelo Correia. Eu acho que hoje é um dia, sobretudo, de expressarmos, de destepunharmos, em primeiro lugar, a nossa gratidão. Porque devemos muito, todos nós portugueses, a democracia portuguesa deve muito ao Dr. Mário Soares. E é um dia de saudade, já. Porque ele vai nos fazer muita falta. O Dr. Mário Soares era uma referência central para os portugueses e é uma das figuras centrais do século XX em Portugal. Seguramente a primeira da democracia após 25 de Abril. Eu julgo que a vida do Dr. Mário Soares confunde-se com a história contemporânea de Portugal, ou seja, com a segunda metade do século XX e com os primeiros anos do século XXI em Portugal. Mas se me perguntassem aquilo que é essencial, eu diria que há três momentos que são fundamentais. O primeiro é indiscutivelmente a luta pela liberdade durante a ditadura. E desde o pós-Segunda Guerra Mundial, desde os tempos do mudo juvenil, era ele muito jovem, que o Dr. Mário Soares está sempre no combate pela liberdade contra a ditadura. Na candidatura de Norton Matos, na candidatura de Humberto Delgado, nos vários atos eleitorais, é exilado por várias vezes, em Souto-Mé, em França, é um combatente pela liberdade e contra a ditadura. E a seguir ao 25 de Abril, é a tal coerência, ele é uma figura central na transição para a democracia e sobretudo na consolidação do modelo democrático que nós temos. Porque quando a seguir ao 25 de Abril, durante o chamado PREC, há as tentações totalitárias, digamos, há essa possibilidade, é ele a figura central que se opõe justamente a essa outra tentação totalitária, uma vez mais em nome da liberdade. E isso é algo que não é pouco. Devo dizer mais, durante o período da consolidação da democracia, enfim, até 1982, entre 76 e 82, ele foi mais uma vez fundamental na revisão da Constituição de 82, na extinção do Conselho da Revolução, na revisão dessa Constituição, e no regresso dos militares aos quartéis, até termos uma democracia que já não tinha tutela militar, ou seja, uma democracia plena. E, portanto, o doutor Mário Soares foi fundamental na escolha e na conquista do modelo democrático, de tipo pluralista e ocidental, que nós temos. A adesão à União Europeia será o terceiro momento? Esse é o terceiro momento. Ou seja, o doutor Mário Soares teve a noção, num momento extraordinariamente difícil, da urgência histórica da descolonização, da necessidade da descolonização. Não é o momento de discutir se foi bem, se foi mal feita, se podia ter sido feita. Era urgente fazer a descolonização. Mas esse é um dos momentos mais polémicos e mais complicados da sua vida política. É um momento polémico, que apesar de tudo, com o regresso dos então chamados retornados, é mais um dos sucessos da nossa democracia. Mas quando se fecha o ciclo imperial, o doutor Mário Soares tem a intuição de que o destino do país era a Europa. E é preciso lembrar, porque hoje toda a gente acha que isso é consensual. Não era assim. Havia vários setores da sociedade portuguesa, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista dos interesses económicos, e muitos economistas iminentes, que receavam a entrada de Portugal na comunidade europeia e procuravam outras fórmulas mais mitigadas de integração. E é o doutor Mário Soares que diz que não, vocês têm toda a razão com esses argumentos de natureza económica, tudo isso é verdadeiro, mas eu vou pedir. Porquê? Porque ele tinha a noção de que mais importante do que as questões de natureza económica era a consolidação da democracia, era a consolidação do Portugal democrático, que ele sabia que se Portugal entrasse na comunidade europeia estava garantido. E portanto, estes são três contributos absolutamente essenciais do doutor Mário Soares que moldam o destino de Portugal contemporâneo. Eu acho que há um outro fator, uma outra característica sua que eu acho que devemos recordar neste momento. Ele foi tudo, ele foi ministro dos estrangeiros, ele foi primeiro-ministro, ele foi presidente e enquanto presidente conseguiu, digamos, a união, a reunião dos portugueses, as célebres presidências abertas e que de facto consegue um larguíssimo consenso, todos os portugueses ou quase todos os portugueses se reviam na figura do doutor Mário Soares, mas uma vez terminada a presidência, ele podia-se ter remetido, digamos, à comodidade de uma posição senatorial. E ele recusou isso. Ele veio para a rua, ele pensou, ele escreveu, ele interveio civicamente ao longo de todo esse período. Lembro-me da guerra contra a guerra do Iraque, lembro-me, foi ele dos primeiros a alertar para alguns riscos da globalização e lembro-me finalmente da última candidatura à presidência, completamente inesperada, para muitos, eu na altura tive a honra de ser seu porta-voz, ele já tinha um lugar na história, ele não precisava e ainda assim quis intervir, e ainda assim fê-lo até ao final da sua vida e fazia-o com, como dizia os feijos, como uma causa, digamos, com grande convicção, com grande alegria, com grande força e isso, via-se que ele era uma pessoa que tinha prazer no exercício cívico da política, fazia-o com enorme prazer e vamos recordá-lo com muita saudade, seguramente. Ele descrevia-se como o menos brilhante dos líderes que o Partido Socialista teve, no lote de Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, António Guterres. E dizia também que não se levava muito a sério. Mas o que é que lhe dava esta dimensão? Olha, eu acho que ele dizia que não se levava muito a sério. Ele era cheio de graça, muito divertido. Mas, ele tinha uma característica, ele talvez tivesse razão, face a Vítor Constâncio, para o Sampaio, António Guterres, que eram todos brilhantes, ele tinha uma coisa, de facto, talvez não tivesse tão brilhante, tanto brilhantismo, tanto brilhantismo, como eventualmente alguns dos outros. Mas tinha uma coisa que os ultrapassava em tudo. E é uma coisa que vamos buscar, uma expressão que eu gosto muito, Júlio que é Santo Agostinho. Quando ele dizia Santo Agostinho, Júlio que é Santo Agostinho. Volume, ergo sum, eu quero, logo existo. Isto é o contraponto entre o cogito, o penso, e o querer. Soares, Mário Soares, querer, queria. Essa é a grande diferença que ele disse, a Vitória Constâncio, a António Guterres. Porquê que a António Guterres sai em 2001, 2002? Não aguentava. Porquê que a Vitória Constâncio nunca se afirmou como líder? Não aguentava. Ou seja, o querer de Mário Soares era um querer de convicções tão fortes, tão profundas, tão enraizadas, que o controlava um líder carismático. Ele podia ter pessoas talvez mais brilhantes que ele. Mas a força da liderança não depende do brilho, depende do carisma e ainda de parte da vontade, do querer e da afirmação. O importante, às vezes, não é só retermos nas belas ideias, que são fundamentais. Não há nada de mais prático do que ter ideias certas. Só que entre a ideia que se tem e a concretização para se fazer, há uma distância fundamental que muda e mudela os países. Mário Soares diz isso. É possível olhar para a carreira dele e ver publicamente dois momentos, um até à presidência da República e outro depois... É possível, é. É possível na relação com os outros. Ou seja, tirando a relação com os íntimos, Mário Soares foi um homem de fiéis. Não estou a chamar-lhe de Papa. Mas era um homem que tinha fiéis. Mário Soares dizia que nunca foi traído. Porque sempre soube avaliar bem as pessoas. Bom, talvez... Estou a citá-lo. Pois, talvez eu tivesse dito isso antes de ler um livro que surgiu aí em 1990 e tal. Rui Matheus, né? Ora bem, mas tirando isso, provavelmente da íntima confiança dele. Bom, a questão... Falávamos sobre os dois momentos. Eu acho que há um momento e a Ana referiu bem esses momentos. Porquê? Porque até 1986, à altura da candidatura, julgo, a primeira candidatura para a Presidente da República, Mário Soares tinha uma brilhacosidade natural para iniciar de afirmação política, para onde se há de ter mais poder. Ora, quando se tem poder, o poder é uma relação, o poder é uma forma de relação. E quando se tem a afirmação de dizer eu tenho poder, isso quer dizer que a relação com o outro está facilitada, está já num plano de alguma capacidade de empatia. Mário Soares, até o momento em que foi apenas Primeiro-Ministro ou líder do Partido Socialista, teve conflitos profundos em Portugal. Teve conflitos profundos com os geraldianos e com o ianismo. Teve conflitos com alguns dos seus, o seu mais querido amigo Francisco Salgado Zenha, que era o homem notabilíssimo. Francisco Salgado Zenha. Teve conflitos com o PCP, de que maneira. Ou seja, Mário Soares teve vários conflitos enormes e nada pacíficos e até com a comunicação social. Ou quem tinha um distanciamento, eu não diria monárquico, eu diria olímpico. Para não utilizar a expressão monárquica que hoje talvez não me faça grande sentido. Pelo menos olímpico, distanciamento. E isso as pessoas não gostavam, preferiam que ele fosse muito aberto. Quando Mário Soares ganhou o poder real, o que sabe? Ganhar presidência da República nas eleições de 86 é um sinal de afirmação de poder. Grande poder. A partir daí, o primeiro mandato foi um mandato de grande suavidade e de apoio. Mário Soares fez de 86 a 91 o mesmo pouco que Marcelo Rebelo de Sousa está um pouco a fazer com o governo de António Costa. Está exatamente no mesmo comprimento de onda, com uma diferença. Isso pode ser uma má pronúncia para o... É que o Marcelo Rebelo de Sousa tem razão. Tem razão porque a mensagem de ano novo do Marcelo já indicia alguma possível ou provável variação. Mário Soares foi claríssimo como água. E porquê? Do meu ponto de vista, o que ele quis no segundo mandato foi... E quando o primeiro tinha sido eleito claramente pela esquerda, no segundo mandato ele disse, não, não, eu quero ser eleito pelo país inteiro. Ele teve a dar uma maioria maior, sei que se pode ver uma maioria maior, mais ampla, porque cobriu imensos setores do centro-direita. Portanto, de facto, tornou-se numa espécie de personalidade aceita pelo país, trouxe o grande líder nacional. Ora bem, a partir do momento que alguém sendo o grande líder nacional, tem algum problema em ter relações difíceis, não abertas, não simpáticas, por outras palavras, não de afeto, vou utilizar uma expressão, uma terminologia querida do nosso atual Presidente da República, não tinha problemas nenhum, ele fê-lo. E eu penso que a partir daí ele transformou-se numa pessoa em que, sendo de facto uma pessoa com a enorme empatia, não a queria ou não a podia exibir, em muitos casos, porque essa empatia era beliscada por um conjunto de conflitos que sucediam no desempenho da sua ação política. Logana tem razão, eu acho que situar o problema nessa data é exatamente assim, e ele, quer dizer outra coisa, se me é permitida, é lembrar um pouco o chanceler inglês, quando a gente chamava um terminado chanceler inglês, a man for all seasons, Mário Soares também era isso, um homem para todas as assustações, nós dizíamos de outra maneira, até um pouco rudimentar, o homem tanto estava bem, num palácio de Buckingham com a Rainha Isabel, como a comer uma taja com o pastel de bacalhau, Mário Soares era capaz de tudo isso, com a mesma dignidade, a mesma capacidade, a mesma simpatia e ao mesmo tempo com a mesma pose de Estado. Ele conseguia ter isso tudo simultaneamente. Ouça, é um caso único, é um caso único na história do país. A única parte do país que não lhe perdoa e que não o reconhecerá nesse perfil tem a ver com o período da descolonização. O ano há duas questões que lhe estão em aberto. A descolonização, Mário Soares e Portugal foi obrigado a fazê-la. Mas foi obrigado. O ano é? A Inglaterra tinha o feito, a França tinha o feito, os Estados Unidos eram o grande paladino, o nosso grande aliado, que era os Estados Unidos, era o grande paladino. Nós sermos, digamos, temos uma política de abertura no mundo. O ano nós tínhamos dois aliados, nessa altura, praticamente nem a Espanha. Tínhamos a França, a França, e às vezes a Alemanha. A França nos venusia a ter material de guerra, que outros países, nem os ingleses, nem os americanos já o faziam, nem a Espanha estava connosco, nem o Brasil, portanto estávamos sós. Uma pequena potência com Portugal não podia fazer. Logo, éramos obrigados a fazer descolonização. Agora, se me diz que houve erros, houve. Mas recorda outra coisa, é que veio, regressou a Portugal um milhão de pessoas. O governo de Mário Soares, os governos de Mário Soares, conseguiu uma política de integração chamada de retornados, que rapidamente, e é um caso, é um case study na Europa e no mundo, poucos países, com população de 10 milhões, absorve quase um milhão de pessoas no espaço de 3, 4 anos. Tencional, mas bem resolvido. O segundo momento, esse nós nunca podemos esquecer, e pouco se fala, mas que hoje notei, quando ouvi a declaração do PCP sobre a morte de Mário Soares, o relevo que o PCP dá é, há tudo o que ele teve na ditadura. Ora bem, o que é lógico, ele sempre teve, teve, tiveram, o PCP e o Partido Socialista de Mário Soares, uma tensão que levava ao estabelecimento de uma fronteira. a fronteira entre o PS e o PC era a fronteira da governabilidade, da participação na governabilidade. Isto alterou-se, alterou-se quando Soares estava já, digamos, na situação em que, próximo do fim de vida. Isto dota-se hoje no discurso da, digamos, de celebração e de recordação do PCP da morte dele, o que quer dizer que há uma segunda questão que nunca ficou, isto ficará resolvida, com Soares, mas que poderá ficar resolvida com o Partido Socialista. Ou seja, até aqui há uma segunda nuance a estabelecer. Soares e o atual PS. É a história que nos dirá no futuro se essa nuance tem uma dimensão substancial ou efêmera. A sua opinião, professor? Vamos ver, não sabemos o que é que o futuro vai dizer. O modelo iniciado por Mário Soares, não é? Foi o modelo que se prolongou até o atual governo. A questão de saber é se no final do mandato deste governo essa situação se mantém e se cristaliza no sistema político ou partidário português ou se é uma situação meramente conjuntural como foram outras alianças que no tempo do Dr. Mário Soares fez, por exemplo, com o CDS ou por exemplo... Portanto, eu acho que isso é preciso esperar pelo final deste mandato para saber. Mas hoje, creio eu, o mais importante do que isso é frisar, digamos, o papel que o Dr. Mário Soares teve e eu gostava de retomar o ponto que a Ana levantou e que eu acho que é importante. de facto, entre a chegada a Lisboa à Estação de Santa Apelónia e o ano de 1986 quando é eleito presidente, o Dr. Mário Soares exerce a função do líder partidário, do político, digamos, de partido e as funções de estadista enquanto Primeiro-Ministro. Mas nestas duas funções ele está na luta partidária e no exercício do Poder Executivo confronta-se com os outros, nunca foge quando é necessário o conflito, aliás, uma das suas características é a coragem política, até coragem física e moral e, portanto, durante todo esse período ele é marcado por essa conflitualidade à qual o Dr. Mário Soares quer dentro do partido, quer no quadro do país nunca fugiu. Porquê? Porque era a sua forma de intervir politicamente. Quando o Dr. Mário Soares é eleito e no dia seguinte é eleito com 50 e qualquer coisa votos e no dia seguinte ele diz assim eu sou o presidente de todos os portugueses ele vai atuar como presidente dos todos. Exatamente. A vitória da tolerância mas ele percebe que não tem o poder executivo e que a forma de exercer o seu poder condicionando a sociedade portuguesa e o próprio poder político é a magistratura de influência. e a forma de capitalizar digamos assim influência foi justamente através digamos desse grande consenso nacional do facto de procurar que os portugueses se revissem na sua imagem porque isso acrescentava a sua influência potenciava a sua influência e era a forma que enquanto presidente e sem beliscar digamos os poderes que constitucionalmente lhes estavam atribuídos ele condicionar o próprio exercício do poder político. Então acho que há um outro facto ou uma outra característica do Dr. Soares que vale a pena que vale a pena frisar hoje ele era um homem de cultura era um homem de uma rara cultura cultura não só do ponto de vista histórico do ponto de vista ele era licenciado em direito e licenciado em história tinha uma vasta cultura histórica era um amante das artes da literatura das artes plásticas era um conhecedor das artes plásticas isto fazia com que ele tivesse não era da música ele dizia que tinha mal ouvido mas isso fazia com que ele tivesse uma uma relação de empatia com as elites culturais que são é muito importante num político é muito importante num presidente e ele exerceu também vale a pena também recordar essa dimensão cultural e a última que eu julgo que é importante é a sua dimensão internacional até à subida digamos à presidência da comissão do doutor Durão Barroso e agora do engenheiro António Guterres no cargo de secretário-geral das Nações Unidas o doutor Mário Soares era a única grande figura política portuguesa com uma dimensão internacional e com uma dimensão europeia e ainda hoje vê-se pelas reações da imprensa internacional o prestígio que ele tinha e que ele trazia para Portugal no contexto das Nações Ora, posso dizer uma pequena coisa que me esqueci a por causa falámos da descolonização nós não temos a consciência clara de que Mário Soares tinha uma capacidade autónoma de gerir o processo de descolonização ele fazia em sintonia com o MFA que tinha um princípio uma orientação muito mais marcada e marcante sobre essa matéria e um dos grandes problemas que Mário Soares não conseguiu evitar e que foi pena não ter conseguido foi assegurar alguns interesses portugueses na descolonização que afeta alguns dos próprios retornados eu penso que muitos retornados ficaram magoados e chocados e oi-se aí trucidados chegaram com a camisa às vezes a Portugal talvez alguns eles tenham percebido que Mário Soares não é o grande responsável de tudo isso Professor Ângelo Correia e Professor Nuno Sofrieta será muito obrigada aos dois com a camisa e oi-se a Câmara